Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozinho e hoje eu vou comentar sobre dois quadrinhos que eu comprei na Comic Con Dois gibis independentes e que eu gostei muito, foram duas das leituras que eu mais curti Que são esses aqui, Síncope da Aline Zouvi e Deep do Ruiz Vargas Espero que vocês gostem desse vídeo, bora lá, solta a vinheta Então pessoal, Síncope é um quadrinho da Aline Zouvi Ele surgiu como uma extensão aí de um outro trabalho da Aline Quase né, como uma extensão de outro trabalho da Aline chamado Condição Que consiste em várias ilustrações mostrando artistas e as suas patologias E esse quadrinho aqui surgiu de uma vontade dela de continuar trabalhando ali esse tema E aqui a gente acompanha um dia na vida da Laura, que é uma jovem musicista Que ela mora na cidade grande e ela sofre de ansiedade E o quadrinho basicamente mostra como que ela se relaciona com sua patologia no dia a dia A gente vê, por exemplo, como a ansiedade se manifesta durante uma conversa no WhatsApp Ou durante uma ida ao restaurante Então é basicamente isso que a gente acompanha E a forma como a Aline escolheu pra mostrar pra gente a ansiedade se manifestando, digamos assim Foi muito legal, cara Ela usou as cores como uma estratégia narrativa Ela usa as cores pra representar a ansiedade se manifestando na personagem Então, cara, é algo bem legal que eu achei muito interessante, muito bonito também no quadrinho visualmente Dá pra realmente você perceber muito claramente esses momentos em que ela tem ali suas crises E, cara, foi algo que eu achei bem bacana, uma escolha bem legal dela aqui na história E a Aline usou algumas técnicas bem diferentes aqui pra produzir esse quadrinho Por exemplo, utilizando giz pastel oleoso Que eu vou fingir que eu sei o que que é Mas, enfim, cara, o resultado ficou muito bonito Eu achei aqui um quadrinho bem legal, cara E bem compendente, assim, cara Trabalhando um tema Que é complicado e que eu acho que eu nunca tinha visto num quadrinho Com certeza outras pessoas já trabalharam Mas que é a primeira vez que eu vejo alguém falando sobre ansiedade De uma forma tão interessante como a Aline fez aqui em Síncope Então, um grande quadrinho Procurem esse material aqui Agora, bora falar sobre Deep, do Ruiz Vargas Que quadrinho legal também Aqui a gente tem uma ficção científica Com uma protagonista que é uma robô Uma robô com alma feminina E ela foi criada pra servir como uma escrava sexual E ela sabe disso Ela executa sua função Ela serve aquele que a comprou Ela satisfaz sexualmente o tempo todo Só que chega determinado momento Que ela descobre que a vida não é só isso E que existe muito mais Do que além viver em função de satisfazer sexualmente Esse homem perverso e cruel Que a comprou Cara, que história foda A escrita aqui do Ruiz Vargas Tá afiadíssima A narrativa, assim Ela flui de uma maneira que ela te prende muito bem na história No caso, a história é toda contada Pela protagonista, pela robô E a gente vai acompanhando isso Os pensamentos dela As mudanças de opinião Uma coisa legal é como que Como ela é uma robô Aqui o Ruiz Vargas Escolheu como representá-la Com uma feição Uma só feição assim Ela tá sempre sorrindo De um jeito meio bizarro Então A gente vê que ela tá pensando sobre algumas coisas Ela tá ali Às vezes até falando algumas coisas E ela tá sempre com a mesma expressão Isso é meio bizarro, cara Mas é também algo legal É o que eu gostei aqui E os desenhos também estão bem legais As cores são em tons de azul e preto Que segundo o próprio autor São pra representar ali A frieza das relações humanas Ele consegue fazer isso muito bem Não só com as cores Mas com a própria história em si A relação do cara com a robô Como que ele trata ela E é bizarro, cara E também Mas o final Como que a história se desenrola Como que ela vai Descobrindo mais Sobre a vida Muito legal Muito legal Essa obra aqui Deep Do Ruiz Vargas Vale a pena você correr atrás Desse material também Então é isso aí, pessoal Dois quadrinhos independentes Sincope E Deep Procura esses dois quadrinhos Que eu acho que vocês vão gostar Não esquece de se inscrever no canal Dá like nesse vídeo Compartilha esse vídeo aí Comenta aqui embaixo Se você já leu Se você está com vontade de ler Algum desses quadrinhos Tem Instagram e Facebook Do Papo Zini Aqui embaixo Os links Procura lá também Então é isso aí, pessoal Valeu Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho